A preocupação ainda existe, sim, em relação à varíola dos macacos. A gente tem aí um número, inclusive, aumento do número de casos aqui na Paraíba. A Secretaria Estadual de Saúde notificou um aumento de 17 para 29 casos confirmados, mas é preciso saber se esses casos realmente estão em ascensão ou se os resultados de todas as notificações estão começando a sair. A gente teve, inclusive, 313 notificações de casos suspeitos, de acordo com a Secretaria de Saúde. Mais de 200 foram descartados, mas a gente vai esclarecer mais, aqui ao lado do Fernando Chagas, que está aqui comigo, o diretor do Hospital Clementino Fraga, para falar mais sobre isso, porque ele estava me explicando há pouco que muito desse aumento é porque os resultados acabam se acumulando por conta dos exames que são feitos fora daqui. Não é isso, doutor Fernando? É, a gente tem os laboratórios de referência nacional, a partir dos quais se iniciaram as análises dessa doença aqui no Brasil. Eram quatro laboratórios, todos concentrados ali no sul e sudeste. O que é que acontece? Mesmo tendo a tecnologia de leitura aqui no estado, ainda não foram distribuídos os kits para essa análise aqui no estado, né? Então, estamos dependentes ainda da análise lá no Rio de Janeiro. Então, há um tempo que a gente acaba perdendo de toda a logística para que o exame chegue no Rio de Janeiro, passe pela análise e depois o resultado seja liberado para a gente. Então, a gente não entende como um aumento do número de casos, como acontece nas doenças respiratórias. A gente entende como uma manutenção do vírus. Significa que o vírus ainda continua circulando aqui, temos ainda 76 casos em investigação. E significa também, né, um risco, infelizmente, da subnotificação. Talvez tenhamos até mais casos do que esse, mas ainda não foi exposto aí para a população. Então, fica o alerta para a gente que o vírus está circulando, que a gente precisa manter os cuidados para evitar que se avance cada vez mais. Doutor, em relação a esses casos que foram confirmados, todos esses casos, foi exigida a internação? Como é que foi a situação no estado de saúde dessas pessoas? Como é que ficou? A gente ainda aguarda o resultado de um ou dois pacientes que, de fato, precisaram ficar internados, embora de forma muito breve. Mas, destes que foram positivos, nenhum deles precisou da internação, né? Foram casos leves, coisa boa. Nós tivemos, recentemente, um terceiro óbito aqui no Brasil por monkeypox. Mas, a gente não está vendo essa realidade aqui, casos graves aqui, ainda bem. Até porque o risco maior para esses casos graves está em, quando acomete gestantes, idosos e crianças abaixo de oito anos de idade ou pessoas que tenham doenças imunossupressoras, né? Que faz quimioterapia, que tem câncer, que faz uso de medicamentos que diminuem a imunidade ou pessoas que convivem com HIV e não estão tratando. Fora essas populações, geralmente evolui dessa forma, de forma leve e a pessoa logo sai do isolamento. Muito bem. Obrigada, viu, pelas informações. Ficou, então, aí o alerta, como ele disse, para que as pessoas mantenham os cuidados e não deixem que isso se espalhe ainda mais. Voltamos ao estúdio. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.